E olha só, viu? Quem não aguenta mais ganhar e dar os mesmos presentes de final de ano, se chega aqui que a dica agora é pra você, tá? Eu estou aqui com duas empreendedoras que decidiram apostar na papelaria e desenvolver itens que todo mundo gosta e precisa. Eu acho que isso é o melhor. Sejam muito bem-vindas, Laila e Bárbara. Obrigada, meninas, pela presença de vocês aqui. Amo, antes da gente mostrar alguns dos produtos de vocês, eu queria que a gente falasse sobre a Realize. Vamos lá, como foi que surgiu, como foi que vocês se juntaram, conta em tudo. Então, a Realize, ela surgiu no ano passado, em outubro do ano passado, e foi uma ideia da gente mesmo. Na verdade, surgiu com a necessidade minha. Começou. Porque eu sou uma pessoa que eu percebi muito a questão da organização, falta da organização. Então, eu sempre fui uma pessoa um pouco desorganizada. E como eu tenho muito essa questão ainda da ansiedade, então isso me atrapalhava. Porque eu tinha tanta coisa pra fazer, tanta coisa que às vezes paralisava. E aí eu pensei, não, eu preciso anotar isso. Porque se eu anotar, eu vou me planejar melhor e vai ficar melhor pra eu conseguir visualizar tudo que eu tenho pra fazer. Então, aí eu parei e pensei, aqui eu não consigo encontrar uma papelaria que seja a minha cara, uma papelaria criativa. Então, por que a gente não pode fazer? Aí juntei, mais duas amigas minhas, que é a Laila, que ela é ilustradora. Ah, ainda tem outra amiga, né? E a Suane, que é a designer. Ah, sim, sim. E eu juntei todo mundo, cada um tem a sua habilidade, pra fazer a papelaria Realize acontecer. Então, foi a partir de uma necessidade de organização minha, que aí muitas pessoas começaram a se identificar com a papelaria também, que é uma coisa mais contraída. E eu acho muito legal, que são produtos bastante criativos e bem únicos, assim, né? Eu vou ousar dizer que realmente são a cara da Realize, porque eu fui dar uma olhada no Instagram de vocês. Eu adorei. Então, isso também tem tudo a ver com vocês, assim, o que tá aqui? Sim, o design é todo original, as ilustrações também, como ela falou, a sua ilustradora, a Suane, ela é design. Então, tudo a nós, a gente que faz, as cores, a gente escolheu, pra poder ter uma identidade visual harmoniosa, e a gente traz aqui os nossos produtos também. Muito bem, quais são os produtos de vocês? Olha, tem mais coisas, não tá tudo aqui. Mas a gente trouxe aqui, aqui inclusive tá sendo a estreia, tá sendo aqui no seu programa. Ah, eu adoro, eu adoro estreias aqui nesse programa. Esses planners chegaram ontem, a gente já trouxe pra vocês verem. Ah, esse aqui é o quê? Ah, eu vou mostrar aqui, né? É, ó, tem ali, eu vou aqui mostrar, esse aqui é planos para chegar em Marte. Queremos. Essa coleção, ela foi toda baseada na ideia de universo particular. Sim. A gente quis trazer tanto a ideia de universo, como a ideia de identidade própria. Então, a gente fez essa brincadeira com o universo, com a identificação das pessoas. Por exemplo, esse daqui, né? Que fala... Adorei. Tentei ser normal, mas não gostei. Eu acho que isso aqui, inclusive, é a cara do nosso diretor ali, Max. É, você não consegue ser normal. Não é de você. Não dá pra ser. Muito bem, aí desse lado aqui, o que a gente tem mais? Esse aqui, inclusive, é uma parceria com uma amiga minha, que ela também desenhou algum dos gatinhos. Ai, que lindo. O que é pra fazer mesmo é essa ideia de esquecer as coisas, né? Eu adoro. E aqui o plano é pro pessoal. Gatinho perdido nas nuvens, né? Tá nas nuvens. O que é pra fazer mesmo, hein? Ai, vamos ver aqui. Esse aqui é o meu favorito. Eu tô adorando, gente. Isso é muito, gente. Até que são esquecidos. Esses produtos são pra vocês. Sim. E esse aqui é o Tá Tudo Sob Controle. Só que não, né? Só que não. Tá tudo certo. Se dá pra ler aí a outra frase, que é o problema foi o Mercúrio Retrógrado. Adorei. Muito bem. O que mais que a gente tem aqui? Além dos planners... Ai, vamos fazer o seguinte. Eu queria mostrar os planners por dentro. Pode ser? Pode ser. Vamos, pra gente mostrar também um pouquinho, né? É bom ver o conteúdo, né? Que é diferente também. Bárbara, por favor. Participe aqui. Aqui, começa o bolsinho, né? Da gente. Ele é um planner não datado. Então, assim, você pode começar a utilizar ele agora, ou em janeiro, fevereiro. E aí, ele serve durante o ano. Ou ano todo. Não tem problema, ano todo. Só que aqui, a gente tem as nossas divisórias, ó. Que facilita, né? Bastante, como ele não datado. Sim. E o conteúdo dele é a mesma pegada do conceito da capa. Então, pode ver aqui, ó. Você não é todo mundo. Ainda bem. Então, a gente brinca muito com essa questão. Você não é todo mundo e não tem problema. Ser diferente é muito bom, sabe? Aí, aqui, começa, ó. Coleção Universo Particular. Então, ele é muito descontraído. Ah, é isso. Tem toda essa... Coleção Universo Particular. Ó, vem ali alguns meses. É, alguns meses. Aí, todo mês, tem uma capinha diferente. E é brincando com a pegada. Doentezinho. Aí, vem aqui. Partiu Marte. Partiu. Foguete. Foguete não dá ré, não. É. Aí, ele vem todo assim, ó. Não sei se dá pra ver aqui o comecinho do mês. Vou tentar aqui mostrar um pouquinho aqui na câmera. Não sei se você vai estar focando aí, tá, meninas? Ó, mês decolar. É, aqui são as metas. A gente começa todo mesinho, tem as tops metas. A lista de compras e as conquistas. Controles de hábito. Então, a gente tem muito isso no conteúdo. O conteúdo da gente é muito completo. Realmente. E aí, tem a checklist aqui, o espacinho inútil, que a gente brinca muito também. Você não tem o que escrever. Tem o espacinho inútil. Tente outra vez também. A gente tem um plano que a gente tem muita questão de ser flexível. Sim. Então, se você não conseguir, porque a gente acredita isso. O planejamento. O planejamento não precisa ser certinho. Se você não conseguir fazer hoje, você faz amanhã. E tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem. Tá tudo sob controle. É. Isso. Muito bem. E aí, o que mais a gente tem aqui desse lado, meninas? Nós temos os blocos também, que saem muito. Sim. Essas aqui são da temática nova, né? Do universo particular. Esses aqui são os anteriores, que a gente não vai tirar de linha ainda. Sim. São a linha mais séria também. Ah, então, peraí. O pessoal também pode... Ah, não quero agora, nesse momento, um planner. Não tem problema, né? Pode pegar esses bloquinhos aqui, ó. Que legal. Que lindo, gente. Esse é livre, né? Esse aqui tem a pauta. Sim. Tem as listas. Pra você colocar. Você pode marcar se você fez ou não, né? Aqui nas bolinhas. Nossa. Sim, sim. Aqui são bloquinhos livres também. Com essa temática do universo. Olha aí, ó. Também são bloquinhos livres, né? Esses são livres. São brancos. Aí tem várias opções de estampa. Vamos mostrar aqui o universo pra gente escolher. Pra quem quiser. Você pode ver aí. Esse do gatinho que é muito interessante também. Esse aqui que eu tô segurando? O do gatinho. Ah, o do gatinho. Era a coragem que me faltava. E aí a gente tem o quê? O Você Não É Todo Mundo. Esse aqui é um cartão. A gente faz vários cartõezinhos também. Ah, que legal. Inclusive, agora é pro Natal mesmo. Mas o Natal é um presente que massa. A gente usa uma nominação que é soft e touch, que ele tem um contato mais macio. Sim. Maravilhoso mesmo. Isso não é todo mundo, tá? Recadinho. Ainda bem. Ainda bem. Ai, meu Deus. Eu já tô descolvendo. Meu Deus. Desculpa. Tá tudo bem. Não, eu tô pegando. Desculpa, eu vou botar aqui. Esse daqui é o mensal. Esse aqui é o quê? É o mensal. É o bloco mensal. Ah, bloco mensal. Você pode botar na parede, tirar as folhas, botar na mesa pra enfeitar também. Ah, pra quem estuda, acho que isso aqui deve ser perfeito, né? Pra quem atende também com consultório, pra quem tem muitas consultas, você consegue visualizar bem, sabe? O seu mês. É muito funcional. Que legal, massa esse daqui. Tá, então esse aqui é o do mês. É enorme, né? É, inclusive ele tem, dá pra você usar dois anos. Você tem bastante folhas. Maravilhoso. Vamos ver aí, desse outro lado, o que a gente tem. Essas aqui são as cadernitas, que é muito, sai muito pra presente, porque elas têm as piadinhas. Ah, sim. Vamos mostrar aí, ó. Essa aqui, muitas vezes, vai se identificar. O Brasil não tem ozão pra mim. Eu não atraso, eu faço isso. Eu acho que essa daqui tem que ser a minha frase. Desculpa, grosseria, era o sono. A gente tem que acordar, porque ainda em contato com o mundo. Ah, então são cadernetas, né? São cadernetas, né? Sim. Também são livres. Ah, tá. Essa é a pautinha da gente. Que massa. Muito bem. E aí, do outro lado, o que mais que a gente tem? Esse daqui são os... Também a gente tem outra pegada de plano, né? Que é um plano essencial. Ele é mais básico. Aham. Então ele não é pra... Ele é pra um pessoal mais básico e não gosta tanto de muita cor, muita piada. Então ele é muito básico, assim, meio funcional. Mas o interno dele também. Ele tem bastante ferramentas. Tem bastante ferramentas também, mas ele é mais básico. mais nesse sentido de não ter a gracinha, né? Ah, gente, muito. É, realmente. Tem gente que não é, né? Tem gente que prefere, né? Tem gente que prefere. Também trabalha essas coisas, a gente tem um plano essencial. Mas ele também é muito completo. Ele também é não datado. Certo. Facilita bastante. E ele tem as intenções do ano. Ai, que massa. Ele tem a roda da vida. É outra pegada mesmo, assim, né? É outra pegada. É, jornada do autoconhecimento, inventário mental. Sim. Então a gente também trabalha com esse público. A gente tenta agregar, entendeu? Controle financeiro também. Isso é muito bom. Aí tem essa opção e tem essa aqui mais clarinha. É, só muda a capa, na verdade. Certo. Ela é o mesmo conteúdo. Mesmo conteúdo. Mesmo conteúdo, né? É, só muda a capa. Muito bem. Eu adorei. A gente ainda tem um vinho desse. Ai, que lindo. Não trouxe que ter muita coisa, né? Mas ele tem um vinho. E esse daqui é o semanal, que eu já tô vendo daqui, né? Nossa, aquele é mais curto. Ele vai nessa pegada do mensal também, sendo que ele é pra semana, né? É mais curtinho. É, o mensal é bem maior, né? Mais prático também, da pessoa levar na bolsa. Sim. É, inclusive, a gente tem uma versão maior, que uma fisioterapeuta minha cumpriu recentemente, ela disse, ah, tô adorando aqui, que eu tô vendo aqui, o pessoal da semana toda. É muito legal, você tem uma visão única, né? Ali, da sua semana toda. E, meninas, qual que é o grande carro-chefe de vocês? O planner. O planner. O pessoal gosta e pede mesmo. Porque o planner é muito legal. Esse é o mais, ou o essencial? Essa ali, No momento, a gente tá mais apaixonada por ele. Estamos apaixando tudo nesse. Adorei. Tem tudo, realmente, pra bombar. Tá, então, o planner é o grande carro-chefe de vocês. Excelentes opções, inclusive, de presente pra agora, né? Especial de ano, que a gente tá chegando. Vocês prepararam kits? Como é que estão? Sim, a gente tá trabalhando com kits agora. A gente tem algumas opções prontas, mas, assim, se a pessoa quiser montar o próprio kit, é assim, ah, não quero esse aqui, quero esse, quero mais coisa. Então, ela também tem essa opção. E, dependendo da quantidade, a gente até dá um desconto também. Muito bem. Olha aí, que maravilhoso. E os kits, é bom falar também, que a gente tá fazendo vários preços de kits. E, a partir de R$22,90, já tem opção. Já tem, já tem opção. Olha, tá vendo? Tá querendo economizar, né? Não tá muito na vibe de gastar agora, nesse final de ano, não tem problema, não. Tem opção também para o seu bolso. E é muito legal, inclusive, para os ambientes corporativos, né? Acho que são excelentes opções de presente, de lembranças. Eu sei que, nessa época, muitas empresas gostam de presentear, muitas empresas gostam de presentear, né? Os seus funcionários ali, a sua equipe. Fica aí também, então, uma excelente opção para vocês. Instagram já tá aqui na tela, ó, para vocês acompanharem. Papelaria Realize, lá no Instagram, vocês podem ter lá todas as dúvidas de vocês, ver mais modelos, perguntar às meninas o que é que tem disponível aí para a pronta entrega, caso você queira, né? Algo mais urgente. Enfim, tem aí, ó, tudo para vocês poderem conferir, é claro, consumir bastante. Isso é importante, não é não, meninas? Com certeza. Vamos convidar, então, o pessoal aí para acompanhar vocês, para conhecer mais. Por favor, minha gente. Tudo é nossa página. Vamos lá, Laila. Papelaria Realize, a gente tem mais opções para vocês verem, não tem só esses produtos que estão aqui. E eu tenho certeza que vocês vão adorar. Muito bem. Obrigada. Nada, obrigada a você. Por favor, também. Vamos lá, convida aí o pessoal. Então, nosso Instagram, Papelaria Realize, a gente também tem muito conteúdo. Sim. A gente coloca conteúdos também para ajudar o planejamento, ajudar a organização. Isso é bom, né? Porque às vezes a gente pega, mas tá, e agora o que eu vou fazer, né? Isso. Isso aqui. A gente ajuda nas ferramentas, tem videozinhos que a gente mostra como é que se faz as ferramentas. Então, é bem legal. Vale a pena. Vale a pena bastante. Ah, olha aí, ó, tá vendo? Não é só dar o peixe, não, também ensina a pescar. Adorei. Parabéns, meninas. Obrigada pela presença de vocês, Laila, Bárbara. Voltem sempre, portas mágicas abertas aqui para vocês. Obrigada mesmo. Obrigada. Parabéns aí pelo trabalho. Seguinte, vamos agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco estou de volta para a gente fechar o programa falando sobre lipo sem corte. Não sai daí não, vou esclarecer tudo sobre esse assunto já já. Tchau. Legenda Adriana Zanotto